E aí galera, voltamos aqui com mais um gameplay de Shadow of the Beast Dessa vez vamos iniciar a fase aqui, Pântano da Decadência Bom, pelo visual, parece que é o próprio inferno essa fase aqui, então vamos lá Atordoar, triângulo, várias vezes um inimigo aumentará o tempo durante o qual ele ficará atordoado e aumentará o bônus do multiplicador de combos Tá É, eu tô jogando na dificuldade fera, tá, eu não quero fazer ponto, eu só quero terminar o jogo, é só isso que eu quero, tá, só isso, é só isso Só isso Já faz um tempinho que eu não jogo isso aqui, eu tô meio tipo fudido, sabe, falando português claro aqui É, meu gráfico do jogo é muito bonito Pra esse estilo 2D ele é muito bonito mesmo Ah, como vocês podem ver lá, minha vida tá 8, né, minha energia tá em 8 agora Porque eu dei uns upgrades nela Porque esse negócio de ficar com só 5 de vida não tava dando certo não Essa fase tá me lembrando daquele jogo que eles demonstraram na E3, aquele tal de Horizon Não 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 Tá Como que faz pra deslizar Eu só tô tentando lembrar os comandos aqui, como é que gruda na parede, eu não tô lembrado mais Ah, você tá aí Eu me lembro de você Por mais tempo, pelo tempo que eu não tô a jogar Filha da puta Enfim Ô caralho Eu não lembro como que faz contra-ataque, cara Eu tô fudido nesse jogo Ah, não Ai, não Ai, não Ai, não Ô, porra Legal Maneiro Ressuscitar usando um Elixir É claro que eu vou ressuscitar usando um Elixir Ah, não Ah, não Não Nossa, mata logo esse cara, meu Ah, tá Vem cá, filha da puta Isso aí Quem é o próximo? É você? Ah, que da hora Vem cá Tá Vem cá Tá achando que é alguma coisa? Ah, filha da puta veio pelas costas Olha aí, que desgraçado Você vai me dar um pouquinho de energia, seu cuzão Você também Vai achando que não Não Vem cá Eu não acredito que você vai deixar esse cara escapar de... Ah, tá Vem cá Vem cá Então tudo bem Vem cá Que cara filha da puta, velho Ah, não Mas essa ainda pra me preocupar Ai, droga Ai, droga Vai, vai Continua Não, não, não Sai, sai, sai Rolamento e é nóis É nóis Isso aí Vem cá, o palhaço Nossa Chupa essa Chupa essa Ahn Ah, fodeu Ai, agora Toma 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 Bate, bate Isso, isso aí Não, você não vai... Não, você não fez só isso Não, não Vai lá e não Eu quero que você Decapita esse cara Você tem que tipo Dar um brutality Nesse filha da puta Não é possível que você só fez isso pra matar ele Caralho God of War agora? Ah, acabou o capítulo Tá bom Ganhei um troféu, você surge da escuridão Galera, meus troféus não aparecem aqui nos vídeos Porque o jeito que eu gravo o gameplay É pelo Share Factory, tá? É pela placa de captura Do próprio PS4 Ainda não comprei uma placa de captura Mas eu vou comprar Em breve, né? Vou comprar uma placa de captura Porque além de eu poder gravar os gameplays De PS4, eu vou poder gravar os gameplays De tipo, PS3 Do PC Só que do PC eu não tenho jogo no PC Até porque eu não tenho PC, eu tenho notebook, cara É foda É complicado Tipo, notebook não roda muitos jogos É mais PC mesmo Meu notebook é mais pra editar os vídeos E... E... E isso É mais pra editar vídeo e assistir vídeo Bom, então é isso, pessoal Chegamos ao fim de mais um episódio, né? Mais um capítulo de Shadow of the Beast Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de compartilhar Se inscreve no canal Curte aí o... O vídeo Se possível Agradeço Se favoritem também E é isso, galera Eu vou ficando aqui por aqui Espero que vocês todos tenham gostado Já falei isso Mas espero que tenham realmente gostado do vídeo Do... Do comentário também E é isso A gente fica aqui Fica por aqui A gente se vê no próximo vídeo, galera Falou Até mais E é isso